Quando me namorou, a venta se desesperou, quando me namorou... Faz pouco tempo que eu voltei ao mundo das touradas como empresário de novos valores. E está feliz de ter voltado? Na verdade, sim. Eu percebo como senti a falta desse mundo. Eu não entendo muito de touradas, mas... mas eu gosto. Já eu detesto isso. Inês... Deixa ela, meu amor. Sei que o mundo das touradas é muito controvertido. Mas não pense que é pessoal, Antônio. Só que eu não posso ver ninguém fazendo maldade com os animais. É, as touradas são uma arte, tem paixão e... Bom, gostaria que aceitassem um convite para irem à Praça de Touros e ver o que sentem. Podem nunca mais voltar ou se apaixonarem de vez. Eu aceito o convite com todo prazer. Que bom. Eu também. Eu não. Mas ao menos pense. Ah, Inês, está vendo que o Antônio é bem teimoso. Assim como conseguiu me convencer, vai convencer você também. Está bem, está bem. Eu vou aceitar só porque ele conseguiu o que a sua mãe, o Isidro e eu não conseguimos fazer em muitos anos. Quero fazer parte do mundo da Regina em todos os sentidos. Começando por ajudar a encontrar a sua filha. Está falando sério, Antônio? Sim, Regina. Eu quero que seja feliz. Eu sonhei tanto com esse momento e agora que finalmente ele chegou... O que houve comigo? Não senti nada quando ele me beijou. Ai, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Por que você aparece? Por que você vem na minha cabeça se o seu beijo não significa nada pra mim? Por que o seu beijo foi... Incrível. Ai, não. Não estou entendendo nada. Não entendo nada. Nossa, e esse cabelo? Eu trouxe um café. Por que disse que... Que o meu irmão tirou a vida por causa de uma mulher? Ele deixou um bilhete? Alguma coisa? Sim, nós encontramos isso aqui no quarto do patrão. Rafael, me perdoa. Não pensei que as coisas fossem chegar tão longe. Eu não quero nem posso me casar com você. Nunca estará à minha altura, apesar de tudo o que você fez. Eu aproveitei muito, mas eu não amo você. Eu nunca te amei. Eu nunca te amei. Eu sinto muito, mas é melhor nós terminarmos para sempre. Fica com as coisas lindas que nós vivemos e esquece de mim. Porque eu já te esqueci. É assinado Bonita. Quem é essa mulher? Quem é essa tal de Bonita? Ninguém sabe, seu Jerônimo. O patrão nunca trouxe ela para a fazenda, nunca falou dela. Mas ele sempre falava com ela pelo telefone. E tem mais, só recentemente soubemos do casamento. Eu preciso descobrir tudo. Absolutamente tudo sobre essa mulher. Seu Jerônimo, o que eu posso lhe dizer é que há alguns dias o patrão falou com a Bonita e eles brigaram. Mas depois o padre Severino disse que o patrão falou com ele para ver se casava os dois no próximo domingo aqui na cidade. Na cidade? Então essa mulher é daqui? Não, a Bonita é da capital. Justamente no dia, no dia, no dia que o patrão morreu, ele ia buscá-la. Foi isso que disse o padre Severino. Mas antes de ir, deve ter recebido essa carta porque... Porque daqui ele não saiu. O Rafael... O Rafael estava sozinho quando isso aconteceu. Sim. O Lázaro e eu tínhamos ido lá na cidade fazer compras para ele. Quando nós voltamos, já o encontramos ferido. Pode me levar amanhã para falar com o padre Severino? Sim, é claro que sim, patrão. Perdão, seu Jerônimo. Estou aqui para servi-lo. Me deixa sozinho, por favor. Por favor. Mamãe. Mamãe. Olha, olha, falando deles, olha só para isso, eles aparecem. Como é que foi, filho? Foi incrível, papai. Esta moça aqui é uma excelente guia de turismo. Obrigada. E uma cantora impressionante. Olha só, não fica zoando, porque eu coloquei muito sentimento. Eu sei que colocou. Você não sabe, papai. Ela cantou com os mariachis e tudo mais. Foi muito bom. Ai, que maravilha. Eu já imagino a cena. Bom, eu teria adorado estar lá. Você está me devendo uma, filho. Papai, você não sabe nem o que está dizendo. Bom, eu estou morta, vou descansar. Com licença, bom descanso para vocês. Uau. Te amo, filha. Eu também te amo. Te amo muito, muito, muito. Boa noite, Matias. Olha, muito obrigado. Eu me diverti muito. Eu também, eu também. Ah, mãe, alguém por acaso me ligou? Não. Se quer saber se o Rafael Gutierrez te ligou para se desculpar pelo bolo que te deu ontem, não. Como? Esse cara deu bolo em você? Renata, filha, eu posso falar com você? Eu não entendo o que está acontecendo. Você disse que o Rafael e você eram só amigos. E não saía com ele. E eu não menti para você, papai. Nós somos só amigos, mas... Ele me ligou porque queria me dizer uma coisa sobre a surpresa que você tinha me falado, lembra? Sim. Só que não apareceu. Olha, você sabe que eu tenho uma boa impressão desse rapaz. Mas eu acho que ele não sabe bem o que deseja. Largou o trabalho, agora te deixou plantada, filha. Isso não está certo. Não apareceu no encontro. É, eu sei, papai, mas... Eu estou começando a ficar preocupada. Não se preocupe. Não tem por que ficar preocupada, Renata. Com essas atitudes, o Rafael só tem demonstrado que ele é um rapaz instável e pouco comprometido. Pode entrar. Boa noite. Eu sou o doutor Álvaro Neves. Jerônimo Linhares. Senhor Linhares, eu lamento terrivelmente essa desgraça. Eu o chamava profundamente o seu irmão. Eu gostava dele como de um filho. Obrigado. Pode sentar, por favor. Obrigado, Lázaro. De nada. Eu quero que me conte. Eu quero que me conte tudo, absolutamente tudo o que aconteceu na vida do meu irmão. Principalmente nessas últimas semanas. Na realidade, não há muito o que contar. Sempre há. Sempre há alguma coisa para contar, doutor Neves. Mas, por favor, vamos começar pelo final. Vamos começar pela morte dele. Vamos começar pela morte do Rafael, por favor. Não sabe como me doeu não ter podido fazer nada pelo meu querido Rafael. Mas quando me avisaram, já era muito tarde para salvá-lo. O Rafael era meu amigo, meu sócio. Tínhamos tanta coisa para viver ainda. Você não sabe como ele estava feliz porque a nossa colheita teve uma cotação muito boa. Então, por que ele tirou a própria vida? Por quê? Eu imagino que já deva saber que a noiva o rejeitou. E isso provocou no Rafael a decisão de tirar a vida. Mas a vida do meu irmão era muito mais valiosa do que o amor de qualquer mulher. Não percebe isso? É claro que eu percebo. Você percebe. E eu também percebo. Mas é evidente que ele não percebia. Eu estou me sentindo muito mal por não ter percebido essa depressão. O Rafael era muito reservado. Ele não falava muito da vida pessoal dele. Só recentemente eu soube da noiva. Mas ainda assim eu me sinto culpado por não ter podido fazer mais. Não se preocupe. Nada disso é culpa sua. Sente-se, por favor. Obrigado. Eu quero saber mais. Preciso de mais detalhes porque eu me nego a aceitar essa realidade. Tudo o que eu pude fazer pelo meu grande amigo Rafael foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível para evitar o falatório e as fofocas do povo. O meu irmão era tão jovem e tão cheio de vida e não merecia esse final. Não, ele não merecia isso. Eu preciso falar com você. Fala. Ai, filha. Eu pedi para se comportar com o Matias como uma irmã. Está fazendo justo o contrário. O que você está querendo dizer? Eu não nasci ontem. É evidente o entusiasmo do Matias com você. Ele quer que você seja a guia de turismo dele. Diz que não tem mulher mais bela e mais maravilhosa que você. Qual é a sua intenção? Como minha intenção? Eu não tenho intenção nenhuma. É que eu realmente gosto do Matias. Eu quero que ele se divirta. Ai, mãe, qual é o problema, hein? Não, não tem problema. O problema é a intenção. Eu ainda não entendi qual é a sua com o filho do Gonçalo. O quê? Está fazendo isso para ficar bem com seu pai ou está fazendo para que ele fique caído por você como tantos outros? Ou quer chegar mais longe com ele? E se fosse isso? E se eu estiver interessada no Matias, se eu quiser ter um relacionamento com ele? E daí? Está falando sério? Nossa, não há dúvida de que você é mais esperta do que eu achava. Não há maneira melhor de garantir o dinheiro do Gonçalo do que namorando o filho dele. E dessa maneira, garantir o seu futuro. Sabe, mamãe, posição social não me interessa. Se eu me casar, vai ser por amor. Ah, tá. E não me diga que eu amo o Matias. Toma muito cuidado, Renata. O Matias é a adoração do Gonçalo. E se brincar com ele como costuma brincar com todos os homens, tem muito a perder. Se o Gonçalo tiver que escolher entre o filho e você, ele vai escolher um filho. Tenha certeza. Olha, mãe, eu não brinco com os homens e não vou fazer isso justamente com o Matias. Espero que não, filha. Porque, na verdade, não quero que pelas... suas bobagens, você coloque em risco a estabilidade dessa família. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, papai. Nós aqui com os mariachis. Sensacional. Olha isso aqui, pai. Gostou? Você é sempre entusiasmado assim pra falar? Ou isso é uma coisa especial? Filho, eu tenho a impressão de que está acontecendo algo entre a Renata e você. ou estou enganado? Não. Não, não está enganada. Eu estou fascinado por ela. Ela não para de me surpreender. Acho que é fácil se apaixonar por ela. Você está falando sério? Acha que entre a Renata e você pode haver alguma coisa? Eu sei que é cedo para dizer. Mas a Renata tem todas as qualidades que procuro numa mulher. Todas. Acha que haveria algum problema nisso, pai? Não, não. Pelo contrário, filho. Você e elas são as pessoas que eu mais amo no mundo. E vê-los juntos me deixaria imensamente feliz, filho. Obrigado, pai. Seu quarto está pronto, seu Jerônimo. Obrigado, Matilde. Não quer mesmo comer nada? Se quiser, posso levar um prato até seu quarto. Obrigado, Matilde. Eu estou sem fome. Precisa de mais alguma coisa? Sim. Amanhã, antes de... Antes de falar com o padre Severino... Antes de falar com o padre, eu quero passar no cemitério onde está enterrado o meu irmão. Claro que sim, patrão. Boa noite. 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 Amém. Por que eu não falei com meu irmão? Eu não sabia que estava tão mal. Eu nunca pensei que ele amasse tanto essa mulher a ponto de acabar com a própria vida. Eu devia ter percebido que você estava mal. Eu devia ter cuidado de você e te protegido, meu irmão. Eu não consegui fazer nada disso, como eu prometi para a mamãe. Você está morto, meu irmão. Você está morto, meu irmão. O Jerônimo é um homem de personalidade, mas, para minha surpresa, não deu importância nem à autópsia, nem ao dinheiro, nem à colheita, nem à nada. Para mim, está claro que a morte do irmão o afetou muito. Então, acha que o Jerônimo não será problema em nenhum sentido? Eu acho que não. O Jerônimo não é um homem do campo. Dá para ver que é um homem de negócios, da cidade. Eu quero comprar a fazenda mais do que qualquer coisa. Então, se puder, faça ele ver que a vida aqui é muito difícil. Eu não quero que ninguém se intrometa nos meus planos. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alva. Algo mais? Não, por enquanto é só isso, tá? Obrigada. Com licença. Obrigada. Adriana, você supervisiona para que toda a produção seja exportada a tempo e eu preciso disso, por favor. Tá, tá. Vai sair na sexta. Ai, quantos assuntos pendentes, né? Eu sei. Ai, agora pode me contar como foi com o Matias? Peraí. O Matias me beijou. Ai, não! Sim. E foi incrível? Não sei, eu sei lá. Menina, eu fiquei tão confusa, eu não soube nem o que dizer, nem o que fazer, acredita? Não sabia que ele ia se interessar tão rápido também. Pois é, claro, eu também não sabia, mas... Eu acho que foi por isso que eu fiquei tão surpresa. Não, tudo bem, foi legal, porque passamos o dia fora, fomos no museu histórico, compramos artesanato, almoçamos... Você não acredita, teve até show com os mariachis. A gente bebeu, eu cantei... Então foi divertido. Foi? Ai, eu fico muito feliz de ver você assim. É seu sonho se realizando. É... Apesar de que a mamãe percebeu que rolou alguma coisa entre nós dois e ela não achou a menor graça. Ai, era de se esperar. Ela odeia o Matias e virar parente dele pelos dois lados, ela não deve achar a menor graça. Olha, o mais importante é você e o Matias, o resto que se dane. Quer que rezemos juntos? Eu prefiro que vocês me deixem um momento sozinho. Sim, senhora. Tô saindo, Selena. Selena, pra onde você vai? Ontem eu não pude dizer porque você estava com o Gonçalo, mas eu vou procurar o Rafael. O quê? Onde? Na fazenda, Selena vai me acompanhar. Mas você enlouqueceu? Não bastou a humilhação que ele te fez passar te deixando plantada no dia que iriam fudir? Mamãe, eu preciso saber o que foi que aconteceu, eu preciso ter certeza. Mas? Mas? Meu Deus, filha! Eu já disse mil vezes que as palavras são levadas pelo vento, que são as atitudes que falam. E o Rafael já disse com a atitude que não te ama. Pois é, mas talvez não tenha vindo por outra razão e eu preciso descobrir. Então eu sinto muito você não concordar, mas eu tô indo agora até a fazenda. Ai, Roberta. Roberta, por favor. Por favor, filha. Espera. Vem cá. Por favor. Olha, filhinha, por que você não espera pelo menos alguns dias, tá? Olha, ir até lá parece uma grande imprudência, filha. Mamãe. É, amor. Se em dois ou três dias não souber nada sobre o Rafael, eu pessoalmente te acompanho, tá? Senhorita Roberta, chegou uma carta para a senhora. Mamãe, mamãe, é dele. Mandou uma carta. Eu sabia, eu sabia que havia uma razão para o Rafael não ter vindo. Mamãe, ele me ama, me ama, me ama. Essa carta é a prova disso. Então abrem, vai. Li. Meu irmão. Diante do seu túmulo, eu juro que eu vou encontrar essa mulher. Essa mulher que te rejeitou e brincou com você. Eu juro que essa mulher vai sofrer na própria carne a dor que provocou em você. Eu juro. Eu dou a minha palavra que eu vou vingar a sua morte, meu irmão. Eu juro pra você.